A CIDADE DE BORRAZOPLE Hoje eu acordei meio assustado, o clarão do meio-dia invadindo meu quarto Cabeça doendo, abajur quebrado, a surpresa maior quando olhei pro meu lado E vi aquela mulher me falando assim, amor Foi tão bom essa noite que a gente ficou, eu pensei comigo Tá errado, eu não lembro de nada, fulano e nem nome pelado E com fome eu pensei, tô lascado Onde eu achei essa louca? Diz que eu sou seu namorado Onde é que eu tô com a cabeça? Que eu não corto esse barato A fulana tá doida que é meu sobrenome, quero usar anel e vim pro meu barato Complicado agora é que ela se smoke, nós casinha do dia um, tô ferrado Onde eu achei essa louca? Diz que eu sou seu namorado Onde é que eu tô com a cabeça? Que eu não corto esse barato A fulana tá doida que é meu sobrenome, quero usar anel e vim pro meu barato Complicado agora é que ela se smoke, nós casinha abriu dia um, tô ferrado Hoje eu acordei meio assustado, clarando o meio-dia invadindo meu quarto Cabeça doendo, abajur quebrado, a surpresa maior quando olhei pro meu lado E vi aquela mulher me falando assim, amor Foi tão bom essa noite que a gente ficou, eu pensei comigo, tá errado Eu não lembro de nada fulano e nem nome, é lado e com fome eu pensei, tô lascado Onde eu achei essa louca? Diz que eu sou seu namorado Onde é que eu tô com a cabeça? Que eu não corto esse barato A fulana tá doida que é meu sobrenome, quero usar anel e vim pro meu barato Complicado agora é que ela se smoke, nós casinha abriu dia um, tô ferrado Onde eu achei essa louca? Diz que eu sou seu namorado Onde é que eu tô com a cabeça? Que eu não corto esse barato A fulana tá doida que é meu sobrenome, quero usar anel e vim pro meu barato Complicado agora é que ela se smoke, nós casinha abriu dia um, tô ferrado Aonde que ele achou essa louca, hein? Que rapaz, que música boa Meus amigos, que prazer imenso estar aqui nesse Som da Terra, né? É um programa que eu que sou bem novo ainda, eu posso dizer que cresci escutando isso Muito bacana e hoje é um prazer imenso estar aqui Vocês vêm mesmo da onde, Diz? De Borrazópolis, bem no meinho do Paraná mesmo ali, né? A pé de Alucarana, como você disse Vizinho nosso Vizinho, né? Eu tava conversando com o Matão aqui e falou, tá parecendo Sorocaba Sorocaba, é, é, muito bom Puxa, obrigado O telefone dele eu já sei, Matão Tá aqui, ó, 43 aqui, ó, não sei se você lembra 43, 96186650 Justamente Sai aí agora Sai aí na barra Legal, viu?